MÚSICA Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi bobo, já você saiu por falta de ação Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente e dá-se igual Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente e dá-se igual Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi vovô, deixa você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente e dá de igual Você pode até caprichar do menos o menos Eu devia ter pegado leve na hora de amar Eu devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bom de dar O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é café ainda É culpa da morena, do beijo da morena Se na palavra eu lerá Não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não quero abençoar por Deus, minha pisadinha do aqui É culpa da morena, do beijo da morena, do beijo da morena Falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bom de dar Porque eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é café ainda É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é café ainda Se eu não conseguir dormir, não é café ainda É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena É culpa da morena, do beijo da morena Eu quero abençoar por Deus, meu nome de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca peste, nunca diga não Nunca perca a razão Foi esse amor Que é tudinho seu Ou esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Ai, 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 ai Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer E por salão de décadas O nome dele é Vicente Guetta Valeu, parceiro da Soledina Valeu, parceiro Jato e Rocha, tamo junto, hein! E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipoco das aquejadas Cê tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Ou não me merece Mas o jogo virou, tô revelando a situação Quem mandou escolher a par e o palidão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Só vai querer abençoar por Deus Já fiz a rio do vaqueiro Cê tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Ou não me merece Mas o jogo virou, tô revelando a situação Quem mandou escolher a par e o palidão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra errar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar E puxa dano e tecla Esse é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro O pipoco das vaquejadas Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Quem se conformou, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela não insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama E puxa dano e teclas O nome dele é Vicente Guita Vamos juntos, é potência Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Ei, sim, conformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O legal não atento, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip E sim, conformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Canal, fica ligado em um caçom Estamos juntos, hein O Wesley Cedês gravando tudo ao vivo Só vai querer abençoar por Deus Me fala como é que não recai Com a mensagem de um ex-amor O sentimento se sobressai Liguei Meu coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Dias que eu esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, bané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, bané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Esse é o raqueiro abençoador E a pisadinha do raqueiro E puxa dando tecla São Clércio 10 São Clércio 10 É potência E o coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Que eu esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, bané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, bané Eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, bané Eu também tô, então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Eu também tô, então bora fazer amor Eu também tô, então bora fazer amor Eu também tô, então bora fazer amor Você tem, é potência Se quiser romance, não casa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Música Esse é o vaqueiro, abençoe a cordeus e a pisadinha do vaqueiro Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Não é que eu gosto, começa a te esquecer Não vai se arrepender Vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não der valor vai me perder E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer E se não der valor vai me perder 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 Olha a pisadinha no aquele negro doido O pipoco gosta que eu jogue E puxa canitecas São Mercedes, é potência Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos Já não vejo além dos teus olhos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis, vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Alô, minha galera de Bahia Alô, minha galera de Parambu Tamo junto, hein Alô, minha galera de Parambu 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 Vou matando nessa angra aqui no meu direto Esse seu texto ensaiado É só papo furado, pra viajar de periguete Mas o pior é que cê joga soro E toda vez eu caio da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda notícias e por áudio Fala que sou teu mansão A periguete finge que me ama A periguete mete só pra erudir A periguete mete só pra erudir A periguete causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ti É só papo furado, pra viajar de periguete Tamo junto, tamo junto Olha minha mensagem e visibiliza Ontem a noite eu não dormi e sofri com recaída Recaída de você Cê tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar bebendo Se não me responder Se não me responder Eu vou me acabar Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Morena retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem Por favor Olha minha mensagem e visibiliza Hoje a noite eu não dormi e sofri com recaída Recaída de você Cê tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar bebendo Se não me responder Eu vou me acabar Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Morena retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem Mais uma chance Mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Morena retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem 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 É pra tocar no seu paridão E daquele meu bem Eu vou me acabar E daquele meu bem Sem clercidez é potência Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, olha pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A Mila é pregojosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, é vou lá sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na puridão, sem você tá difícil olhar pra mim, não fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzindo, é bola sentada pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente, mexe até com a tua mente Com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais um sujo Eu deliro, eu fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Essa é a vaqueira abençoada por Deus E a pisadinha do vaque Outra vez você Atrasando a tentativa de tu Esquece ver jogando baixo Com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse amor Por o encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim Que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo assim Sem clercidez de potência Outra vez você Atrasando a tentativa de tu Esquece ver jogando baixo Com esse seu vestido vermelho colado Não tem esse que aguentar O encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim Que eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me Não beija-me, por que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me Não beija-me, por que joga tão sujo assim? Senta que abençoe a poder na pisadinha do rock Senta que abençoe a poder na pisadinha do rock Senta que abençoe a poder na pisadinha do rock Tudo em meia-gada, descendo até o chão Coloco toda onda vaquejada É boi caindo no chão, é muito demotelo E a galera curtindo a pisadinha do rock O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show Traz canchaça pro cantor que essa aí já estourou O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show Traz canchaça pro cantor que essa aí já estourou O seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do rock E essa nossa é bichão E no interior tá em alta As looks puxando um paredão A mulherada animada E tudo embriagada descendo até o chão Coloco toda onda vaquejada É boi caindo no chão, é muito demotelo E a galera curtindo a pisadinha do rock O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show Traz canchaça pro cantor que essa aí já estourou O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show O vaqueiro abençoado por Deus tá dando show O vaqueiro abençoado por Deus C.C.T.E.S. é potência Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia tomar calda e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos os encontros acabam com outros Pensando na gente que toca, que louco Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá pra hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, tá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá pra hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco e dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Se você tá pra hoje virar minha vaqueira A pesadinha do vaqueiro O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toca, que louco Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá pra hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, tá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Se você tá pra hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, tá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Tentos desencontros nas ruas, claras e trabalens Relá lemon do coração Salva, queira bênção por Deus Já fiz a dia do adeiro Falando de amor Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou ressaltar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café é estreito, ela se garrafa Que o sentimento nasce, cresce e acabe E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Se eu vai querer abençoar por isso E a pisadinha do vaqueiro Em nome de AFP Brazões Estamos juntos, hein O Evo e CDs gravando tudo ao vivo São Clércio de Potência Me dá um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Ou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, 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 tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O papel estricado se garrava Deu sentimento nasce, cresce e acabe E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não vou ver de nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Eu já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu já tô indo embora Eu já tô indo embora Seu vaqueiro a benção é do Deus E a pisadinha do vaqueiro Sem precedência é potência Hoje tem peça de gato Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz e parra no meu caminhão O traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem apago no solo meu colchão E as cantas bebem Descem até o chão E viram litro dançando um borrazinho Mas tem boi no chão Sabe o poeirão Vaqueira da boa Compreta assim E tem peça de gato Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem peça de gato Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Esse é o vaqueiro Abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Fico jogando em teclas Eu já organizei minha galera Dia sem limite Já preparei o fiz e parra no meu caminhão O traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem apago no solo meu colchão E as cantas bebem Descem até o chão E viram litro dançando um borrazinho Batendo boi no sábio O poeirão A queijada boa Como é que assim E tem peça de gato Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem peça de gato Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado O nome dele é Vicente Guita Tamo junto, hein Lás do incendio de avanço Tudo ao vivo É de peça de gato Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é dona É uma tremenda perigrante Chamei ela pra sair Ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é dona É uma tremenda perigrante Chamei ela pra sair Ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou Ela virou Ela virou Que consentou o bochão Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é dona O nome dela é dona É uma tremenda perigrante Chamei ela pra sair Ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou Ela virou Que consentou o bochão Que consentou o bochão Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou Ela virou Que consentou o bochão Na pegada do vaqueiro A novinha se apaixonou O ABCD gravando tudo ao vivo Tamo junto, hein